E se a gente fala aqui com um acusado, a polícia ele prendeu, como é que foi esse crime lá no Maranhão? O senhor fugiu pra cá, tem algum parente aqui? Como é que é? Nesse momento a polícia civil acaba de prender esse foragido por homicídio lá no estado do Maranhão Foi preso aqui no município de Tailândia, delegado conduzindo nesse momento o preso pra carceragem aqui da delegacia O preso que tentou empreender fuga no momento da prisão Com a ajuda aí das guarnições do 45º Batalhão, eles conseguiram prender a morte